Gente, boa noite. Vídeo para o canal Poesia Paranaense. O nome da poesia de hoje se chama Enternecer-se. Quero dedicar essa poesia a uma amiga, a Regina Striger. Dizer que, cara, fiquei muito feliz ao ler teu comentário no canal da Vivi de Paula. Muito obrigado, muito obrigado pelo teu comentário, muito obrigado pela tua consideração. Saiba que ela é recíproca e você sabe que isso é verdade. Quero aproveitar aqui e mandar um salve também para a Vivi de Paula. Dizer que é por essas e outras que o YouTube te ama. Você sabe muito bem disso. Você é um ser humano que tem essa capacidade de reconhecer quando se equivoca, voltar atrás e não ver problema nisso. Então, minha amiga Regina, essa poesia, Enternecer-se, é dedicada a você. Ela diz mais ou menos assim. Amar, abraçar, acolher, aventurar-se, rejeitar jamais, respeitar, relevar, reverenciar, rejubilar-se, esquecer, enriquecer-se, sonhar. Projetar, planejar, viver, voltar atrás, viver, voltar a viver. O que importa é você. O autor utiliza o pseudônimo o dono do mundo. Espero que você tenha gostado. Fica aí minha dedicatória a você, minha amiga Regina. Um grande abraço a todos. Boa noite.